Pessoal, muito boa noite. Como é que estamos aí? Tranquilo? Hoje a gente vai falar a respeito de diabetes e o link com a tireoide. A tireoide, que é essa glândulazinha aqui, que está aqui no pescoço. Também aqui parece uma gravata borboleta, esse Hzinho aqui. A tireoide, a gente fala. Então a palavra tireoide vem do grego, significa escudo. Por quê? O pessoal associava o formato da tireoide ao escudo utilizado pelos gladiadores. Então os anatomistas fazem sempre essa analogia. Então a tireoide recebe esse nome de escudo. E o que acontece? Desde a Grécia Antiga, já se observava pessoas que tinham problema de tireoide. Os problemas da tireoide, a tireoide era como se fosse uma marcha lenta no carro. Ela pode estar muito acelerada, o carro está com o pé no acelerador, ou muito abaixo do esperado. Quando ela está acima do esperado, a gente denomina como hipertiroidismo. Quando ela está abaixo, o hipotiroidismo, fica abaixo do esperado. Essa relação entre hipertiroidismo e hipotiroidismo, quem é o médico que vai acompanhar, normalmente é o endocrinologista. E na qual a gente tem que avaliar as causas que levaram a pessoa, tanto ao hiper quanto ao hipotiroidismo. Reforça o seguinte, quando existem medicações que por vezes são necessárias à utilização ao longo da vida, por parte do paciente, medicações para a hipertensão, para arritmias cardíacas, entre elas a amildarona, o ancoron, que é o nome de fantasia, que podem dar alterações na tireoide. Então a gente não pode simplesmente vir e retirar essa medicação. A gente tem que conversar com o cardiologista, avaliar a opção de usar uma outra droga. O cardiologista é uma pessoa de eleição, para saber realmente o controle dessa situação. Como eu já falei para vocês, então a tireoide pode estar funcionando abaixo ou funcionando acima. Essa situação faz com que as pessoas tenham alterações no seu comportamento. Então é muito frequente o paciente vir ao consultório, isso vale tanto para o paciente diabético quanto para o não diabético, e falar assim, ah doutor, eu estou engordando por causa da tireoide. Você se recorda que o grande craque, o Ronaldo, que jogou no Corinthians, quando ele estava ganhando alguns quilinhos a mais, ele veio a público dizer que realmente estava com um problema na tireoide. Isso é um grande erro, que não tem nenhum nexo ganho de peso com tireoide. Repito, ninguém está acima do peso por causa da tireoide. Então tire do cavalinho da chuva essa situação. Existem algumas pessoas até que mandam fazer, colocam medicações, a base de medicamentos, a base de tireoide, e realmente isso não é indicado, não é legal. Está errado. Errado no quê? Como a gente sempre fala, nosso canal aqui é baseado em ciências e evidências. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda, e até ela proíbe essa situação. Então não tem porquê a gente colocar e eu não coloco. E às vezes fica uma coisa desagradável, porque as pessoas veem, ah, o doutor falando e tal falou que tem. A gente procura ser o mais dócil possível, mas é um erro. Errar é humano, não tem o que corrigir. Não pode a pessoa simplesmente ficar fazendo uso e saber o que está acontecendo. Então, ah, mas emagrece. Existem várias coisas que emagrecem. Tuberculose emagrece, câncer emagrece, AIDS emagrece, Covid emagrece, morar com a sogra emagrece. A sogra é uma tragédia, né? Quem mora com a sogra aí, a sogra chega lá, come a sopa primeiro, você fica sem sopa, né? Mas faz parte do jogo. Então o que acontece? Então associar ao ganho de peso o hipotiroidismo, né? Não tem nenhum sentido, né? Mais uma vez aqui, quando o contrário, né? Também é verdadeiro. O contrário pode ser verdadeiro. Repito, o contrário pode ser verdadeiro. Ou seja, se a pessoa tiver um excesso de hormônio tiroidiano em decorrência de um hipertiroidismo, uma hiperfunção, a tireoide funcionando a mais, esse funcionamento a mais faz com que ocorra, sim, perda de peso, tá? Mas isso leva a perda de peso, leva a arritmia cardíaca, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de trombose. Então eu vejo que as coisas são complicadas, né? Então não é por aí que a gente tem que raciocinar. Esse sim, então existe a tireoide que emagrece, isso pode acontecer. Agora, a que engorda, não. Você pode ter uma dificuldade de perda de peso. É engraçado que a pessoa, ela sempre atribui o seu ganho de peso a uma dificuldade que, por vezes, ela coloca, né? Pela falta de adesão ao tratamento, né? A pessoa quer perder peso sentada. Gente, não é por aí. Então existe isso. A pessoa, realmente, ela tem que aumentar o metabolismo dela. Então ela só consegue aumentar o metabolismo se ela fizer uma atividade física. Fizer uso, por exemplo, de uma bicicleta, fizer uso de caminhada, mudar o plano de alimentação, reduzir os carboidratos ofertados, né? Porque é a tua história. Se você faz, se você é um atleta de alta performance, você tem que comer bastante carboidrato, bastante proteína. Não é o dia a dia nosso. A grande maioria de nós não temos atividade atlética de seis, sete horas por dia. Isso não é. Ah, eu ando. Graças a Deus você anda, né? Mas não é só isso a situação. A gente tem que ter uma visão um pouquinho mais diferente. Então, é o que a gente pode associar. Vamos agregar aqui que eu separei algumas informações para vocês para que a gente possa bater um papo junto. Então, o hipotiroidismo, ele pode estar presente desde o nascimento. Só recordando, porque o link é com a tireoide, com o diabetes. E como eu já falei para vocês, 30%, repito, 30% dos pacientes diabéticos têm distúrbios de tireoide. ou hiper ou hipo. E também, se nós tivermos 30% dos pacientes que têm distúrbio de tireoide podem ter diabetes. Então, é muito frequente o paciente vir ao consultório, né? Ah, eu tenho problema de diabetes. Aí, ele sai com o diagnóstico de diabetes e o diagnóstico de tireoide, de um distúrbio da tireoide. Seja o hipo ou hiper. O mais frequente é o hipotiroidismo, na qual é uma baixa da função. Aí, a pessoa, normalmente, ela toma o medicamento em jejum, pela manhã, com água, se resguardando em torno de 30 minutos da sua última refeição, porque a tireoide, aqui está o nosso amiguinho estômago. O alimento, o comprimido, ele vem por aqui, cai dentro do estômago, o estômago tem que estar vazio e esse remédio que a pessoa toma, a droga, chama-se levotiroxina, aí os nomes comerciais, você tem o levoide, você tem o purã, você tem o eutirox, você tem o purã, você tem o sintroide, são esses cinco que estão, que tem no Brasil, o genérico, a levotiroxina. A droga é a mesma, só tem essa droga que a gente usa e a gente coloca, tem que ser colocado em jejum pela manhã com água, e essa situação, a pessoa toma o remédio e aguarda mais uns 30 minutos de jejum porque vai ocorrer a dissolução, então a pessoa tem que estar com o estômago vazio, tomar o remédio e continuar com ele vazio. Isso garante uma melhor absorção da medicação, uma melhor eficácia e segurança para o paciente. Caso contrário, se ele comer, tomar com pão, com leite, com café, qual é a outra substância, a medicação ela fica aderida ao alimento e ela não é absorvida, ela tem que ter um pH, um teor de acidez bom para isso, é necessário que tem que ser bem baixo o pH, lembrando para quem é químico que está aqui e já trabalhou comigo, sabe que pH, P minúsculo e H maiúsculo, potencial de hidrogenação. Então, voltando ao tema, eu posso ter um hipotiroidismo logo ao nascer, esse hipotiroidismo ao nascer é chamado de hipotiroidismo congênito, a palavra congênito significa nascer com, existem pessoas que nascem com uma doença, então é uma doença congênita, nascer com. Então, aí o que acontece, a gente tem essa situação, o paciente, ele pode nascer com essa déficit do hormônio tiroidiano e é feito na primeira semana o teste do pezinho no calcanhar do nenê, vai lá e enfermeira remove uma quantidade pequena de sangue, coloca no papel de filtro e vai ser feita a análise desse papel de filtro. Se você tiver níveis de hormônio de tiroide abaixo, se caracteriza como um hipotiroidismo congênito e aí que está o grande vilão da história, tem que ser corrigido imediatamente na primeira semana de vida da criança, na primeira semana, nos meus 10 dias tem que ser corrigido, porque a criança quando está em um ambiente intrauterino, ele recebe todos os hormônios da mãe, então a mãe que passa a ser captada, a criança normalmente não tem hormônios deficientes, salvo se a mãe estiver muito deficiente, mas a mãe tendo feito um bom pré-natal com o seu obstetra, acompanhando direitinho os seus estudos de tiroide, o seu diabetes, o seu peso, então o que acontece? Lembrando que uma gravidez é de 37 a 42 semanas, você passa a ter uma melhor adesão do tratamento, e se a criança não receber, aí acontece uma coisa que é muito grave, que é o chamado cretinismo, a palavra cretinismo, alguns atribuem a ilha de Creta, na Grécia, outros atribuem a associação com cristãos, que seriam mais pessoas mais calmas, mais tranquilos, isso que remonta à história, então o fato é o seguinte, por isso que a pessoa fala que a pessoa é um cretino, então parece que quando a outra pessoa está se chamando de cretino, ele está se referindo ao cretinismo, uma pessoa que tem infelizmente um déficit mental em função da ausência do hormônio tireoideano na primeira infância, logo nos primeiros dias de vida, então quando a pessoa recebe esse hormônio, e aí o que acontece? Todo mundo passa tempo que o hormônio é fundamental para o desenvolvimento neurocognitivo da pessoa, o cérebro precisa desse hormônio, é um adubo fundamental para o cérebro, e a pessoa precisa ter esse hormônio, então se ela não tiver, infelizmente ela desenvolve, e isso é irreversível, repito, no teste do pezinho, obrigatório, tem que ser visto para que não tenha nenhum problema, eu tenho, acho que três pacientes ou quatro pacientes que nasceram com hipotireoidismo congênito, é raro, uma pessoa nasceu sem a tireoide, é chamada agenesia de tireoide, e outros três desenvolveram, eles já estão comigo na fase adulta, eles foram tratados anteriormente com médicos muito bons, o resultado foi muito bom, não tiveram nenhum, nenhum problema, um inclusive já ficou, uma menina já ficou grávida, já é mãe, vida absolutamente normal, só que tem, ela foi corrigida, foi tratada desde o início muito bem, o pessoal da Unicamp que tratou o pessoal lá de primeiríssima linha, eu tive o prazer de fazer estágio lá, e o pessoal acompanha de primeira linha, tá? Então, aí o que acontece, a gente procura, vamos colocar aqui alguns sintomas, esse é o hipotiroidismo congênito, e não tem nenhum sintoma, efetivamente, você só consegue detectar na primeira, logo no começo, através do exame de sangue, a criança fica quietinha, mas todas as crianças no começo acabam ficando um pouquinho mais quietinhas, então não dá pra você, não pode perder tempo, tem que fazer o teste e seguir com o pediatra, com a pessoa, ou o idócrime pediatra pra acompanhar direitinho. Muitíssimo obrigado a todos, tá? Espero que a gente tenha, tenha, tenha atendido, e sucesso a todos, fiquem com Deus, e lembrem, saber e amar não ocupa espaço. Beijo a todos aí, tudo de bom, boa noite. Tchau, 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 tchau Obrigado.